A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República acabou de confirmar as mudanças na equipe econômica da presidenta Dilma Rousseff. Quem vai assumir o Ministério da Fazenda é o ministro Nelson Barbosa, que estava no planejamento. Quem vai entrar no lugar de Nelson Barbosa no Ministério do Planejamento é Valdir Simão, que estava na Controladoria Geral da União. E na Controladoria Geral da União, o secretário-executivo, Carlos Igino Ribeiro de Alencar, vai assumir de forma interina a Controladoria. Em nota, a presidenta Dilma Rousseff agradeceu o trabalho do ministro da Fazenda à frente do Ministério da Fazenda no decorrer deste ano. Foram praticamente 12 meses que o ministro Joaquim Levi esteve à frente da Fazenda. E a presidenta Dilma Rousseff também disse nessa nota que o ministro da Fazenda teve um papel fundamental no enfrentamento da crise econômica e que deseja a ele muito sucesso em seus planos e passos futuros. Está prevista aqui no Palácio do Planalto, logo mais, uma entrevista coletiva que vai esclarecer essas mudanças na equipe econômica da presidenta Dilma Rousseff. De Brasília, Paulo La Sálvia. Legenda Adriana Zanotto